Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Então galera, hoje eu estou aqui no centro de João Pessoa para fazer um vídeo mostrando como que está o comércio depois que ele foi reaberto e mostrar como que está a movimentação, se as pessoas estão respeitando a questão do distanciamento social. De fato, mostrar como está o centro de João Pessoa e o comércio nesse momento. E hoje eu tenho a participação do meu amigo Joel. Chega aqui Joel! Joel, que a gente já gravou um vídeo aqui, uma colaboração. Ele é daqui da Paraíba, do meu estado, mas mora lá no Chile, em Punta Arenas, bem no sul do Chile, lá já na região da Patagônia, não é isso? Exato. E hoje ele está aqui participando e vai mostrar também um pouco da visão dele porque lá a coisa era muito rígida e quando ele chegou aqui ele já percebeu que a coisa é totalmente diferente. Não é isso? É isso aí pessoal, vamos para o vídeo. Então, vamos lá. Então, eu estou bem no coração da cidade, para quem não conhece, para quem não é de João Pessoa, que é o Parque Solon de Lucena. E ao entorno desse parque, existe uma região comercial muito forte que quem conhece João Pessoa sabe que você encontra de tudo e por isso eu vim gravar aqui hoje sobre o comércio. Então, galera, a gente entrou aqui numa loja rapidão só para mostrar a vocês os procedimentos que eles estão tendo, né? para as pessoas que estão aí frequentando, comprando, enfim. E aí, Joel? O que é que tu achou dessa... Lá na tua cidade também está sendo desse mesmo jeito? Ou tem algum tipo de... Existe um pouquinho de diferença porque lá para entrar tem uma quantidade de pessoas que... Na frente de cada loja tem a quantidade de pessoas que podem entrar. E geralmente, quando a gente vai, está cheio. Aí tem, sei lá, um espaço como uma loja como essa que a gente entrou caberia ali como umas 20 pessoas. Então, teria aqui na frente 20 pessoas é o máximo. E se tivesse 20 pessoas, a gente teria que ficar esperando na fila lá de fora. Isso é o que é um pouquinho mais doído, porque lá é um frio danado e a gente tem que ficar no lado de fora, na fila. Eu já vim aqui no centro de João Pessoa depois que começou a flexibilização do comércio e eu fui numa loja, eu acho que foi nas Casas Bahia. E lá tinha, tinha esse controle. Mas a maioria não está seguindo esse controle. Então, aí, é um cuidado que eles deveriam ter que muitos deles não estão tendo, né? Então, vamos dar uma conferida agora como é que está o supermercado porque lá o supermercado tem um pouquinho de diferença. A gente chegou aqui agora no supermercado. e vamos ver como que está sendo. Basicamente, a mesma coisa eles fizeram quando a gente foi na loja de calçados. Joel estava me falando que lá no país dele, no país que ele mora, no Chile, o pessoal pede um documento de identificação. Eu vou perguntar a ele mais ou menos como funciona isso lá, né? Porque aqui não, aqui não existe esse controle. controle com a identidade, enfim. Lá no Chile, a gente só tem um documento. É o RUT, se chama RUT. Esse documento é como se fosse o nosso RG, o nosso CPF, título de eleitor, carteira de trabalho, tudo junto. Então, com esse número, eles nos controlam quando a gente vai entrar no supermercado, então, numa farmácia, em qualquer lugar, sim. Tem o pessoal do Exército, que está na rua, e eles te controla, eles pedem o teu número do RUT, eles colocam lá no celular deles, no aplicativo que eles têm, que é do governo, e eles veem se você, por exemplo, chegou de algum país que está com surto do coronavírus, como o Brasil faz pouco tempo, se você teve contato com pessoas que estão com coronavírus e deveria estar em casa em quarentena obrigatória, então, eles te controlam pelo número do documento, eles sabem, e eles podem te levar preso por conta disso. Então, em todos os supermercados lá, tem um grupo do Exército, 24 horas lá, enquanto o mercado estiver aberto, eles estão na porta pedindo o número do RUT. Então, como vocês viram aí, lá no Chile, a coisa é totalmente diferente. Aqui no Brasil, nunca houve esse tipo de cuidado, esse tipo de controle, como o Joel citou, que existe lá onde ele mora, e assim, eu acho que se houvesse isso aqui, a gente teria, estaria, digamos assim, um passo à frente, assim, de muitos outros países aí, mas é Brasil, né? Felizmente, Brasil, a coisa aqui é bem complicada. Apesar de tudo, pelo menos no dia de hoje, né? Aqui está bem tranquilo, não está tendo tanta aglomeração, pelo menos eu não vi até agora, e é isso. Agora a gente vai andar mais um pouquinho nas ruas para mostrar. Aqui o nível de aglomeração já é outro, né, Joel? É, aqui já está mais complicada. Aqui a calçada é estreitinha, então as pessoas passam batendo uma na outra mesmo. Aqui o negócio está tenso. Essa partezinha aqui já está um pouco mais tranquila, mas quando a gente olha um pouco mais para frente, a gente vê que esse cuidado, a galera não está tendo, né? Posso dizer assim. A maioria das lojas colocaram essa sinalização de entrada para que as pessoas só entrem por um lugar e a sinalização de saída para que elas só saiam também por outro lugar, como vocês podem ver aqui. Essa partezinha que a gente está aqui fica bem na lateral da lagoa, subindo em direção ao shopping Tambiá, e a movimentação aqui até que está tranquila nessa subida aqui, como vocês podem ver. Pouca gente circulando, e o Joel está aqui escolhendo umas peças de roupas aqui para o Davi, o filho dele. Está quanto, Joel? R$ 5,00, uma camiseta de calor, porque não tem nada de camiseta de calor para ficar na praia. Então, aí por aqui está de boas, mas a movimentação lá embaixo está bem grande, como a gente mostrou. E enfim, a movimentação no centro de João Pessoa é essa, como vocês viram aí. Coisa está bem diferente do que é recomendado, mas estamos seguindo aí. Infelizmente, não é como deveria ser, mas bola para frente, né? Vamos seguir a vida e tentar fazer a nossa parte. A gente agora vai procurar um lugar aqui para comer, está na hora do almoço, a gente vai ter que passar por dentro do shopping, eu vou tentar mostrar um pouquinho para vocês também. aqui, a gente já vê que tem uma fila para poder entrar. Tem bastante gente nessa fila, vou dar aqui um distanciamento, né, para correr menos risco. Fila única, fila única. Só o Joel aqui na mão. E quando a gente entra aqui, a gente já vê que tem umas setinhas aqui, ó. E é para a gente seguir. Daquele outro lado tem as setinhas vermelhas que é para quem está saindo. E aqui é para quem está chegando. É notável que a movimentação aqui no shopping está bem atípica, não está normal, porque esse é um dos shoppings que eu mais frequento por estar no centro da cidade. Então, assim, aqui a movimentação, ó, está bem abaixo do que era normal antes. E aqui a gente tem que esperar a marca verde para a gente poder subir. O Joel está ali atrás, na marquinha dele também. Tem que ter todos esses cuidados aqui. Bom, galera, o nosso vídeo vai encerrando por aqui. A gente deu aí uma volta, mostrou um pouquinho para vocês. Como eu já falei durante o vídeo todo, a movimentação não deveria ser essa. As pessoas deveriam ser um pouco mais conscientes e evitar estar saindo, evitar estar indo no comércio, formando aglomeração. Enfim, aqui em João Pessoa, se não me falha a memória, já estamos na quarta etapa da flexibilização. O transporte público já voltou com algumas regrinhas. Tudo que foi aberto teve regras, né? Os ônibus, o comércio, bares e restaurantes, praças, a orla também. Enfim, daqui para frente vão se abrindo outras coisas que ainda estão fechadas e vou tentar mostrar um pouquinho de tudo que já está aberto aí para vocês, tá bom? Desde já, eu quero agradecer a vocês por terem assistido esse vídeo até aqui. Se gostou, já sabe, dá um like, né? Porque isso me incentiva a produzir mais conteúdos aqui no canal para vocês. Se for novo, se inscreve clicando no botãozinho vermelho que tem aqui embaixo e inscrever-se. Se quiser deixar um comentário, fica à vontade. Se puder compartilhar também com algum amigo, um familiar, enfim, fica aí à vontade e se você fizer isso, você vai estar ajudando a fazer com que mais pessoas conheçam o meu canal aqui no YouTube. Joguei aqui, Joel. Rapidão? E quem estava comigo nesse vídeo, como eu apresentei desde o início, foi Joel Marques. Ele também tem um canal no YouTube. Atualmente, ele está aqui no Brasil, mas ele fala sobre a vida dele no Chile, já falou na Europa, enfim. E Joel, manda aí a galera ir lá no teu canal, acompanhar também. Pessoal, dá uma olhadinha lá no meu canal. Eu tenho bastante vídeos interessantes. Se você gosta de viagem, assim, vídeo de viagem, tem dica de viagem. Também tem dica de imigração, assim, para quem tem vontade de morar fora do Brasil. E eu falo um pouco da minha realidade, né? Não é muito diferente da nossa aqui, que a gente também tem que trabalhar, tem que ralar, tem que correr atrás. mas, se a gente tem um sonho, um objetivo, a gente consegue. Então, vai lá no meu canal também para dar um alô lá, dar um comentário lá e coloca lá que veio do canal do Felipe, beleza? É isso, é isso. Coloca lá. Vim do Felipe Herrera. É isso, galera. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima aventura. Tchau. 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 Tchau.